Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se passares por Bragança, não deixas de visitar a imponente torre de homenagem do castelo. O castelo de Bragança foi mandado construir por D. Ginis nos fins do século XIII para defender o povoado aí existente, uma vez que estava tão próximo da fronteira. Mas foi no reinado de D. Infonso V que no lado norte da muralha se construiu a Torre da Princesa. Conta-nos a lenda que esta torre foi prisão de uma princesa cristã para impedir o seu casamento com o ilustre Mouro. Se viaja a Bragança, visita o seu castelo e a sua bela torre de homenagem.